Câmara de Vereadores já tem nova mesa diretora para o ano de 2012. A Casa do Povo será comandada por uma mulher, a vereadora Vânia Miola. E veja também, vereadores na última sessão do ano aprovam vários projetos, entre eles, um que concede benefícios ao Magistério Público Municipal. Tudo isso e muito mais você confere agora no Câmara Notícias. Olá, boa noite. No último dia 29 de dezembro, a Câmara de Vereadores empossou oficialmente a nova mesa diretora. A vereadora Vânia Miola é a nova presidenta do Poder Legislativo para o ano de 2012. O Poder Legislativo será comandado por uma mulher. A vereadora Vânia Isabel Esmanioto Miola tomou posse como presidenta do Poder Legislativo no último dia 29 de dezembro. Vânia terá a seu lado, na mesa diretora, os vereadores César Augusto Caldarte como vice-presidente, Jaime Basso como primeiro secretário e Serginho como segundo secretário. A sessão foi marcada por discurso de agradecimento do vereador Marcelinho de Moliner, que deixa a presidência. Esta noite, a Câmara Municipal de Vereadores passa a ser comandada por uma mulher. Um exemplo dos novos tempos, não apenas na sociedade, mas em especial na política. E como é bom vermos o novo. Nesta noite, abriremos espaço, não apenas para uma colega, mas para um novo modelo de gestão. Talvez aí resida uma das melhores práticas existentes no Poder Legislativo eritinense. Ou seja, a alternância de poder ano após ano. Quem também se pronunciou foi a nova presidenta da Câmara de Vereadores, a vereadora Vânia Miola. Tenso o sentimento de responsabilidade e respeito, apesar da tristeza no coração que hoje me reporto à sociedade eritinense. E faço, primeiramente, no sentido de assegurar o firme e inarredável propósito desta Casa, contribuir para o progresso e desenvolvimento de nossa cidade e trabalhar pelo bem-estar de toda a população eritinense. Tarefas que não são apenas da Câmara de Vereadores, mas também do Poder Judiciário, do Poder Executivo e de todas as instâncias políticas e administrativas, que em atuação harmônica, devem se pautar pelo respeito aos ditames democráticos e a responsabilidade inerente a cada uma delas. Não sou de muitas palavras, como sempre digo, por entender que a política a gente faz com ações e não com discursos. E, desta forma, tenho desempenhado minhas funções ao longo dos últimos sete anos nesta Casa. Período de grande trabalho em nossa comunidade, muitas vezes desconhecido pela população, porém fundamental para quem os recebe. É assim que continuamos trabalhando em silêncio, sem alardes, mas com muita persistência, coerência e um grande sentimento humanitário. A sessão também teve o descerramento de placas das legislaturas 2005, 2008 e 2009 e 2012. Os presidentes de 2010 e 2011 também tiveram as suas imagens inclusas na galeria dos ex-presidentes. Ao final da sessão, a TV Câmara conversou com alguns membros da mesa diretora. TV Câmara, na cobertura oficial da sessão, que transmite, então, a posse para a nova mesa diretora. Eu estou aqui com o vereador César Augusto Caldarte, vice-presidente para a sessão 2012, e também com a nova presidente, vereadora Vânia Isabel Esmaunioto Miola. Começo com o vereador César, que foi quem sempre defendeu a candidatura da vereadora Vânia, que representa esse momento. Boa noite. Para nós, representa muito, e é com muita emoção e com muito orgulho e satisfação, porque, na minha opinião, eu, pessoalmente, vejo que nós resgatamos aquilo que era para acontecer no final de 2010. Desde aquela época, nós firmamos a posição que nós gostaríamos de ver a vereadora Vânia Miola presidente desta casa, não simplesmente por ser mulher, mas, principalmente, porque é a única vereadora que está no segundo mandato e que não tinha sido ainda presidente desta casa. Mas também pela guerreira que ela é, uma grande vereadora, eu conheço o seu trabalho, quer dizer, a comunidade de Erichim conhece o seu trabalho. Um feliz 2012, que a gente possa trabalhar juntos. Venham trabalhar conosco, nos deem sugestões, nos deem algumas coisas para que a gente possa executar aqui na Câmara, para que toda a nossa comunidade possa se orgulhar do seu município, da sua Câmara e dos seus vereadores. É isso que nós esperamos. Vereadora, a senhora falou muito no compromisso, um ano de muitos desafios, o que representa isso? Vereadora, boa noite, parabéns pela sua posse. Primeiro, eu quero agradecer meus colegas vereadores que confiaram em mim e colocaram o voto. E, segundo, será um ano de desafios, principalmente por causa da construção desta obra, mas, com certeza, vou contar com o apoio dos vereadores, Marcelinho de Mouliné, que foi idealizador e que vai me ajudar muito. Inclusive, a senhora destacou isso no seu discurso. É, eu acho ele como engenheiro, que ele sabe, porque eu não tive acesso ainda ao projeto, mas que ele vai me dar todo o apoio que eu precisar. E também eu conto com todos os vereadores, porque aqui são dez vereadores, não tem partido, né? Essa é a vereadora Vânia Miola, ela sempre fala que ela é de poucas palavras, mas de muita atitude, de muita ação, e, com certeza, o ano de 2012 vai refletir isso aí. E já que estamos falando sobre presidência, em seu último dia de trabalho como presidente, o vereador Marcelinho de Mouliné recebeu uma homenagem dos funcionários da Câmara de Vereadores. Marcelinho recebeu a homenagem na sala da presidência, onde foi agraciado com um presente e um cartão que levou a assinatura dos colaboradores da casa. Emocionado, o vereador agradeceu o gesto dos profissionais. Marcelo, a gratidão é reconhecida pelas pessoas que valorizam o gesto e a dedicação que receberam. Gratidão significa dizer agradeço e tenho certeza que, quando precisar, saberá com quem pode contar. Tenha sucesso sempre com o nosso carinho e amizade e amigos da Câmara. Muito obrigado. A TV Câmara, cumprindo com o seu papel social, acompanhou na última semana a inauguração de uma academia junto à Crade. A instituição é apoiada pelo vereador Hernani Mello. A nova academia da Crade tem por objetivos ser um adicional no tratamento dos dependentes químicos. Durante o evento, os coordenadores da entidade falaram com exclusividade à TV Câmara sobre a nova conquista. Hoje é um dia muito importante, muito feliz. É um dia de alegria e também de muita responsabilidade. Nós estamos aqui hoje fazendo um evento onde nós comemoramos 15 anos da nossa entidade, que é a Crade, Casa de Recuperação de Alcoólatras e Drogados. Uma entidade sem fins lucrativos, que tem, ao longo desses 15 anos, trabalhado incansavelmente no combate à drogadição. A gente sabe que esta missão é uma missão muito difícil, mas nós estamos aqui unidos, diretoria da Crade, voluntários, a comunidade de Erechim sempre participativa nos nossos eventos. E, neste conjunto de pessoas, nós temos mantido essa entidade durante esse tempo e fazendo esse trabalho de amor ao próximo, que é, que nem diz o nosso slogan, né? Resgatando vidas e transformando famílias. Isso é muito importante. Eu quero dizer, assim, que a nossa entidade, ela tem contribuído com a sociedade nesse quesito. Mas quero dizer mais ainda da participação e desta união. A ideia de trazer essas pessoas aqui era fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho, para que a comunidade conheça o nosso trabalho, saiba o que é feito aqui nessa entidade. Porque aqui tem muito da ajuda deles e a gente queria sempre estar fazendo uma espécie de prestação de conta com a colaboração que cada membro da nossa comunidade faz aqui e a gente devolver isso em trabalho, em serviços prestados. Esse novo espaço com área para que a atividade física seja desenvolvida com a melhor qualidade vai trazer uma resposta bem interessante na questão terapêutica, né? Porque a gente sabe que a atividade física hoje é uma das grandes recomendações para que eles estejam, né? Se aliviando do estresse, da tensão, né? Todas, está comprovado cientificamente o bom resultado da atividade física, né? Então, é com certeza um ambiente, um espaço que vem somar com o que é o nosso projeto, né? Que é trazer uma recuperação para eles com uma qualidade de vida significativa. Essa é a nossa meta. Que eles estejam aqui, passando sim por um momento de recuperação, de tratamento, mas tendo a visão daquela qualidade de vida que é o importante para todo ser humano ser resgatado durante esse período de internação. Existe também esse grande contingente de pessoas que estão vivendo essas experiências tão amargas e que não só um dependente químico, ele é atingido pelo sofrimento, mas em torno dele, tudo que cerca ele, se torna uma família em sofrimento. E a igreja, nessa função, ela teve essa iniciativa aqui nessa região de Erechim de criar a CRAD há 15 anos atrás, na gestão ainda do pastor de saudosa memória, pastor Valério de Lourenço Martins. E nós chegando, nós encontramos essa casa em funcionamento e nos envolvemos porque entendemos que o grande projeto de investir em pessoas é algo extremamente gratificante. E é uma sensação de realização e que nós simplesmente cumprimos com o mandamento bíblico e foi Cristo quem disse, vinde a mim todos os cansados, os oprimidos. E ele disse, eu vos aliviarei. E essa casa, na verdade, ela se tornou um ambiente onde se chega a pessoas assim. Na última sessão de 2011, vários projetos foram apreciados pelos vereadores. Um especial tratou sobre as melhorias ao Magistério Público Municipal. Os vereadores aprovaram por unanimidade, na última sessão de 2011, o projeto de lei executivo que estabelece o plano de carreira e remuneração de 12% para o Magistério Público Municipal. A votação aconteceu na sessão extraordinária do dia 29 de dezembro. Também foi aprovado o projeto de lei que estabelece o plano de carreira para professores da Escola Belas Artes. Muitos profissionais de educação acompanharam a votação, em especial o secretário municipal de Educação, Anacleto Zanella. De acordo com o projeto, com o reajuste, todos os professores terão esse percentual de ganho real nos seus respectivos salários, que poderá ser acrescido ainda com o repasse da inflação no mês de março, entre 5,7% e 6%. O piso salarial atual de R$ 682,89 passa para R$ 764,84, isso para uma jornada de 20 horas semanais. Já para a jornada de 40 horas semanais, o salário amplia para R$ 1.529,68. Só receberá esse valor o professor recém-nomeado, que tem apenas a formação de Ensino Médio Magistério. Olha, mais informações sobre esse projeto você pode encontrar no site da Câmara de Vereadores, www.câmararechim.rs.gov.br. Hoje nós ficamos por aqui. Mais informações sobre o Poder Legislativo e sobre a TV Câmara você encontra no novo site do Poder Legislativo, www.câmararechim.rs.gov.br. Grande abraço, até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho